O ex-namorado de Marília Mendonça, Murilo Ruff, foi surpreendido pela decisão tomada nesta quarta-feira 26 para proteger o patrimônio da cantora. É verdade, pai de Léo, único filho da artista, ele seria um dos responsáveis por cuidar da herança do menino, mas abriu mão da regalia. Quem fica com esses cuidados é a dona Ruth Moreira, mãe da cantora. Olha, houve consenso de ambas as partes no Tribunal de Justiça de Goiás. Olha, Murilo abre mão e deixa então dona Ruth, avó do menino, tá certo? Avó de Léo, para tomar conta do patrimônio da cantora Marília Mendonça. Não deixe de se inscrever no canal RM News, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like, meu muito obrigado.